Chegou o dia em que finalmente eu posso contar pra vocês que eu estou jogando o Nioh de Mundo Aberto, é caros, a ascensão do Ronin, novo jogo aí da Team Ninja, né, que chega agora no próximo dia 22 de março de 2024, já está comigo em sua versão final, eu tô agora aproximadamente aí com 12, 13 horas de gameplay e nesse vídeo eu vou comentar com vocês como está sendo a minha experiência com o produto, quais são as primeiras impressões e tal, minhas opiniões, né. O jogo faz jus ao que a gente já conhece do time da Team Ninja, é mais do mesmo, supera os antecessores, tem problemas, enfim, mano, tudo isso e mais um pouco eu vou comentar com vocês hoje. Eu agradeço de início a Playstation Brasil que mais uma vez acreditou no canal, no meu trabalho e cedeu gratuitamente uma cópia antecipada do jogo pra que a gente pudesse trabalhar com calma, bastante tempo antecipado e produzir diversos conteúdos como esse que vocês estão vendo hoje. Se está chegando no canal pela primeira vez e não me conhece, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, eu espero que você possa gostar do canal, do nosso conteúdo, explorar bastante tudo que tem aqui e claro, né, se se sentir confortável, fique à vontade pra se inscrever também, o coração é enorme, a comunidade daqui é do bem e te cabe também. Enfim, pessoal, como está a ascensão do Ronin? Galera, eu começo avisando vocês que todas as capturas que vocês estão vendo e verão durante o vídeo não são as minhas, tá? Por questões de embargo, eu estou usando as capturas cedidas pela Playstation e materiais visuais oficiais já divulgados. Na nossa análise final, aí sim, vocês vão ver tudo capturado por mim mesmo. Como são primeiras impressões, obviamente são primeiras impressões, né? Eu não vou falar detalhes, detalhes e detalhes do jogo inteiro, tem muita coisa pra falar, né? Mas por hora, realmente é só aquilo que... aquela pincelada só sobre o que eu estou achando do jogo, beleza? Então, vamos lá. Exclusivo pra Playstation 5, distribuído pela Sony Interactive e desenvolvido pela Team Ninja, estúdio, né, pra lá de conhecido por conta aí da franquia Ninja Gaiden, Nioh e Hulong, a ascensão do Ronin é um jogo de RPG e ação com um mundo aberto que vai chegar, como eu já falei pra vocês, no próximo dia 22 de março de 2024 com a promessa de ser o projeto mais ambicioso dos desenvolvedores e que mesmo antes de Nioh já estava nos planos da Team Ninja. O maior diferencial, a maior diferença desse jogo pros títulos anteriores, fora essa questão do mundo aberto, é que esse jogo é feito pra todos aqueles que curtem bastante o trabalho da Team Ninja e sempre sonhou com um game naquela pegada, mas com uma história mais pé no chão, sem yokais, monstros japoneses e aquela coisa toda de mitologia, né? Esse jogo tem um foco muito grande no enredo e faz muito bem o que Assassin's Creed ensinou lá atrás quanto a pegar um período histórico, inserir personagens que existiram de verdade, criando em cima disso uma narrativa de peso usando personagens que não existem, mas que casam e se encaixam bem no contexto todo junto dos personagens que realmente viveram a história. Cara, isso é incrível, não é à toa que eu adoro Assassin's Creed e já posso garantir pra vocês que na ascensão do Ronin, esse molho da Ubisoft tá muito presente e muito bem feito, tá? O game se passa em um período bem específico do antigo Japão, conhecido como o período Bakumatsu, que indica o fim do Shogunato. É um período em que uma nova era começa com a chegada dos ocidentais e os seus costumes também. Uma época de revolução cultural e muito caos. A chegada dos navios negros do ocidente avançando as fronteiras do Japão e deixando todo o país em tumulto, né? Acabou fazendo com que surgissem facções políticas, cada qual com seu próprio ideal, disseminando aí guerras contra quem não os apoiasse e muito mais faz o pano de fundo perfeito pro enredo principal do game. Enquanto tudo isso acontece, o nosso personagem é um Ronin, um samurai sem mestre que pertence a um grupo do qual eu não vou entrar em detalhes pra preservar sua experiência, mas o que eu posso falar, e que inclusive já é de conhecimento de todos através dos materiais oficiais divulgados pela Playstation, é que ele cresceu ao lado de um outro personagem importante pro enredo, que se denomina nossa Lâmina Gêmea. Meio que uma pessoa inseparável do nosso protagonista em todos os sentidos, que segundo os próprios responsáveis pelo game, representa um lado diferente da história. Antes que eu me esqueça, deixa eu já avisar vocês que, assim como em Nioh 2, por exemplo, você não precisa jogar com os personagens propostos pelo game, pelos desenvolvedores. É você quem decide a aparência dos personagens, tanto o seu personagem principal, quanto o personagem que vai ser a sua espada gêmea, a sua Lâmina Gêmea, beleza? Você pode jogar com homem, mulher, pode fazer dois homens, duas mulheres, enfim, você determina isso, tá? Eu já tava me esquecendo, então deixa eu já avisar já, é isso. Sem maiores detalhes ou spoilers, pessoal, a história do Ronin e a sua Lâmina Gêmea, aparentemente, pelo que eu vi até agora, é o centro de tudo, enquanto o pano de fundo, como eu já falei, se desenrola nos eventos reais que conhecemos sobre a história do Japão no período Bakumatsu. Galera, sem exagero, tá? Um dos pontos mais fortes do jogo é o enredo, tá? A forma com que ele vai avançando e o mais interessante é que nós, jogadores, seremos os responsáveis por ditar os acontecimentos, porque o jogo nos apresenta algumas facções completamente diferentes das outras e cabe a nós escolhermos quem vamos apoiar pra determinar o final de tudo. Nós temos os Sabaku, que representam a facção pró-shogunato. Eles apoiam o shogunato Tokugawa e o protegem das pressões externas, mantendo a ordem política que já existe no país intacta. Existe a facção Tobaku, esses são os conhecidos aí como anti-shogunato, é a galera que se opõe às ideias da facção que eu citei agora há pouco e buscam restaurar a autoridade imperial dentro do Japão. E, por fim, os Obei, sendo eles as forças ocidentais que estão entrando no país. Eram forças americanas e europeias que tinham como objetivo manipular o cenário econômico e político do Japão, abrindo o país não só pro comércio externo, como também acabando de uma vez por todas toda aquela postura de mundo isolado que eles viviam até então. Até então a galera não conhecia, o mundo não conhecia o Japão, eles viviam ali na deles, mas com a chegada dos ocidentais as coisas mudaram. Note que são grupos completamente diferentes e o jogo te permite interagir com pessoas influentes dentro de cada um deles, podendo fazer laços, aliados, traí-los ou ajudá-los de acordo com as suas decisões, que, galera, sim, vão impactar tudo pelo que eu pude entender até o momento em que eu estou jogando o game. Esse é um dos lances mais legais do jogo pra mim, porque já de cara eu consigo ver aqui um fator replay gigantesco, podendo jogar várias vezes, mudando as escolhas, apoiando na segunda vez quem a gente não apoiou na primeira run, né, e vendo no final um resultado diferente. Eu tô bem curioso pra continuar o meu gameplay do ponto em que eu estou e decidi, né, por fim, quem apoiar, porque até agora todos são bem bacanas, né, os personagens são todos carismáticos, que eu me senti tentado a ajudar todo mundo, mas, pelo que eu pude entender, uma hora eu vou ter que me inclinar definitivamente aí pra um lado ou pro outro, né. Qual vai ser? Não sei, mano. Eu realmente não sei até agora, mas na review final eu vou contar tudo. Pessoal, um detalhe, tudo isso que eu falei há pouco não é spoilers ou informações únicas de quem tá jogando o game, tá? Tudo isso ele tá presente nos materiais oficiais já divulgados pela Playstation como vídeos no YouTube ou textos em blogs. Se você já acompanha as novidades do jogo, até mesmo aqui no próprio canal, tudo isso que eu tô falando até agora não é novidade pra você. Mas como eu sei que nem todo mundo tem tempo pra caçar e analisar artigos e tal, eu tive esse cuidado pra ler tudo, somar com a minha experiência até agora, né, e dentro do embargo proposto pra essa preview, entregar as informações sem danos à sua experiência final, tá? Se você já tá curtindo esse conteúdo até agora, meu, não se esqueça de deixar o seu apoio. O seu like é extremamente importante pro canal e ajuda demais o trabalho que eu faço, beleza? Valeu demais, tá? Bom, o gameplay do Ronin é uma delícia, principalmente pelo seu combate, que na minha opinião é de longe o ponto mais convidativo aqui. Aliás, você joga um jogo como esse aqui pra sair fatiando pra baixo e pra cima, não é verdade? Então sim, já tiro um dos elefantes brancos dessa sala. Nos materiais oficiais de divulgação do jogo, nada foi mostrado até o momento. em relação aos desmembramentos, né, e vindo da Team Ninja, que faz isso em praticamente todos os jogos recentes que eles desenvolveram, ficou estranho. E eu mesmo, antes de jogar, eu tava questionando nos vídeos a falta disso, né, nos trailers. Bom, galera, fiquem tranquilos, porque decapitações, desmembramentos, cabeça, perna e braço voando pra tudo quanto é lado, tá tendo no game. E de maneira bacana, como a Team Ninja sempre faz, tá? Até o momento, a minha experiência com o combate do jogo, ela tá sendo muito satisfatória e eu prometo detalhar tudo sobre ele na nossa review final dia 21. Mas por hora, eu consigo dizer que o combate do game, ele tem muito da assinatura já conhecida da Team Ninja. É rápido, é gostoso, tem impacto e traz, inclusive, uma evolução do que antes conhecíamos em Nioh como postura, agora com o nome Estilos. Saca aquele lance que a gente vê muito nos desenhos e filmes orientais onde o lutador fala que, por exemplo, o seu estilo do macaco vai vencer o estilo do tigre e tal, pipipipa, então, galera, é mais ou menos a mesma coisa aqui, tá? Pra mim, foi nítida a inspiração que Ghost of Tsushima teve com as posturas do Nioh lá atrás, implementando todo aquele lance de ter no jogo, né, uma postura diferente pra enfrentar um tipo de adversário específico. Mas agora, no Ronin, eu vejo o contrário, eu vejo a Team Ninja se inspirando no que Ghost of Tsushima fez, subindo ainda mais o patamar, porque aqui, você tem estilos pra cada arma do jogo e cada inimigo possui armas, cada qual com seus estilos também. O jogo, ele te ajuda a entender em cada encontro se a arma mais o estilo equipado é superior pau a pau ou inferior a arma mais estilo que o inimigo tá usando. Isso, mano, através de símbolos que ficam ao lado da barrinha de vida dos inimigos. pra simplificar, pessoal, ó, digamos que eu esteja usando uma katana e nela eu equipe três estilos de combate diferente, tá? Ao enfrentar um inimigo com, sei lá, uma odate, né, o jogo vai me mostrar junto da barrinha de vida dele se a minha arma atual com o estilo atual dão conta. Caso não, eu posso, inclusive, durante o combate mesmo, analisar se os outros dois estilos que eu tenho equipados aqui ajudam. Existem situações que nenhum estilo equipado na sua arma atual vai superar o estilo do inimigo. Nesse momento, o ideal é trocar de arma e estilo também pra ver, né? Mas se não estiver disponível no momento, não é feio correr porque usando uma arma e um estilo inferior ao seu inimigo acontece igual em Ghost of Tsushima. Você até causa dano, tá? Mas definitivamente um dano bem menor e dependendo do inimigo, realmente o melhor é sair fora, se preparar melhor e depois voltar, tá? Eu tô achando todo esse lance a cereja do bolo no combate até agora e conforme eu for avançando eu espero que isso só melhore, tá? O jogo tem uma quantidade de armas bem bacana pelo que eu tô vendo até agora e eu não tenho dúvidas que você vai se adaptar com alguma coisa, tá? Eu mesmo eu tô usando atualmente espadas duplas e uma Odashi. Tá lindo de ver e caso você tenha dúvidas sobre as armas que existem no jogo dá uma espiada em um vídeo que nós já fizemos no canal e que tá na playlist do game citada no comentário fixado, beleza? Tanto essas armas quanto a quantidade absurda e linda de trajes que existem no jogo tem todo aquele esquema de raridade, né? Comum, incomum, raro, épico, lendário, né? É um RPG então não poderia faltar. Obviamente eu tô sempre buscando pegar, ficar, né? com armas que estejam acima do nível da anterior e tô me dando bem vamos ver se até o final do jogo isso aí dá certo, né? Mas geralmente sim. Embora o game ele tenha três níveis de dificuldade e não seja um Souls-like pessoal não se enganem, tá? Lembre-se do que eu falei ele tem a assinatura o DNA da Team Ninja então espere sim um jogo com combate desafiador. Obviamente ao apanhar você apanha menos que num jogo Souls-like mas sim você apanha o jogo ele tem aquela mecânica também de parry perfeito aqui eles chamam de contra-fulgor e a sua janela de tempo pelo que eu até agora tô percebendo é mais cabreira que Rulong na minha opinião. Até agora eu confesso pra vocês que eu não consegui pegar o timing perfeito até porque cada inimigo cada estilo e cada arma usada por eles tem um timing diferente, né? então pela quantidade de coisas aí somadas se torna mais desafiador que os títulos anteriores mas ó sinceramente de coração eu repito pessoal tá sendo pra mim a cereja do bolo o combate é uma das coisas que tão assim me deixando mais e mais ansioso né? por continuar jogando vendo o que tem no mapa o enredo o segundo ponto forte também então essas duas coisas somadas aí tá sendo muito legal tá sendo assim o charme da experiência pra mim até agora pra quem curte mais uma estratégia sigilosa o jogo ele também oferece assassinatos furtivo você pode não só atacar inimigos por trás finalizando eles no one hit kill como também fazer isso caindo por cima deles do planador como a gente já viu nos trailers oficiais é lindo é gostoso e funciona com os inimigos base obviamente existem inimigos poderosos que esse tipo de ataque não vai finalizá-los no one hit kill então sempre esteja afiado no combate porque quando você for visto quando a furtividade não funcionar e você for visto ou quando você atacar um inimigo que não vai morrer no one hit kill nos ataques furtivos mano você vai ter que lançar as espadas lá e mostrar pro que você veio tá ligado então sempre esteja familiarizado ao combate melee corpo a corpo tá o sistema de aliados que o jogo traz aparentemente é algo bem legal eu preciso me aprofundar mais eu preciso jogar mais pra poder fazer novos aliados e entender melhor né mas assim como eu falei no começo existem vários grupos já deu pra entender que existem vários grupos cada qual com a sua ideia pro japão e você pode interagir com eles como eu já falei ao término de algumas missões específicas alguns npcs importantes e históricos vão se tornar aliados do ronin disponibilizando missões secundárias com recompensas interessantes eles acabam acompanhando e ajudando a gente em missões e não sei se vocês se lembram né que durante o vídeo oficial da playstation falando sobre o combate nós vimos que aparentemente tínhamos como controlar mais que um personagem durante o combate igual em final fantasy 7 remake tá ligado galera agora eu posso confirmar é isso mesmo tá existem missões que nós fazemos com esses aliados e tendo um aliado nos acompanhando em qualquer momento da missão a gente pode alternar tá entre os personagens ora jogando com o ronin ora com o aliado em questão e isso é uma delícia porque se você estiver lutando contra um inimigo sozinho fica um de cada lado e você alternando entre eles pra pegar o inimigo desprevenido uma vez que ele o inimigo na maioria das vezes vai focar no personagem que você estiver controlando logo quando ele vir pra cima do ronin você ele vai estar de costa pro aliado aí você alterna e vá pro nele fica repetindo isso o tempo todo e é só alegria tá ligado obviamente você não vai ter um aliado sempre mas quando isso acontece dá pra usá-lo sim não é novidade dos jogos da team ninja o lance de estamina né aqui você tem estamina também nesse jogo é chamado de ki então quanto mais você bate investe contra um inimigo defende esquiva tudo isso vai comendo a estamina o seu ki armas mais leves gastam menos armas mais pesadas gastam mais né e assim como nos jogos anteriores nós tínhamos uma maneira de reparar rapidamente a recarga do ki pra continuar atacando aqui também isso existe é chamado de ímpeto laminar cada vez que você ataca se você apertar o r1 rapidinho ele meio que joga o sangue da espada no chão recuperando um pedacinho do ki se você ficar alternando entre bater bater e r1 bater bater e r1 você vai recuperando o ki e você não vai cansar tão rápido conseguindo estunar o seu inimigo de maneira mais fácil já que ele também tem uma estamina ele também tem um ki e se ele ficar defendendo 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 você vai acabar eliminando esse ki e a janelinha ali pra finalização vai estar disponibilizada então fica de olho preste muita atenção no estilo arma traje tudo isso vai impactar na estamina do seu personagem no vídeo final de review eu vou mostrar detalhadamente golpe a golpe rade a rade cada coisinha da tela fiquem tranquilos por hora eu acho que do combate é o que dá pra falar sabe os gráficos do jogo quanto a modelagem dos personagens tá lindo demais tá os personagens eles realmente estão bem feitos mas as expressões faciais é o que nós vemos nos jogos da team ninja e na Ubisoft tá não é aquele lance ultra realista e natural durante o gameplay durante as cutscenes é lindo mas no gameplay não é muito acima do que a gente já conhece em Valhalla e Mirage por exemplo quanto ao cenário ainda é uma incógnita pra mim até esse momento tá pessoal ora ele parece lindo de morrer principalmente em áreas fora das cidades com as vegetações tudo se movimentando o sol se pondo dando aquele efeito laranja bacana e tal e ora ele me parece simples demais principalmente dentro das cidades e nos NPCs do mundo eu não sei né se por ser o primeiro jogo aberto da empresa e tal eles ainda estão adaptando esse lance gráfico aí pra um escopo muito grande sei lá mas gráficos ultra realistas não é a pegada aqui tá importante que você saiba disso pelo menos até o momento é a sensação que eu tô tendo tá na minha opinião o foco aqui é o combate mais o enredo todavia eu não tô dizendo que o jogo é feio né nem nada disso apenas alertando aos desavisados que é um gráfico ok e isso não desabona o jogo não é nada Red Dead Redemption 2 um 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 The Last of Us Part 2 não é isso tá mas não é feio não é bacana não desabona o game e tô tocando vamos ver na review final eu vou procurar falar um pouco mais da minha experiência com os três modos gráficos que o jogo tem e aí a gente vai definir melhor isso aí fiquem tranquilos que o jogo ele tem modo fidelidade desempenho e um novo modo que é o modo Ray Tracing dia 21 eu detalho melhor isso aí o mundo aberto do game ele tem completa inspiração na Ubisoft tá é aquele tipo de mapa lotado de pontinhos pra você interagir temos missões principais de cada facção missões secundárias favores pra fazer colecionáveis no mapa atividades minigames e você pode explorar tudo isso a pé com o planador ou com o cavalo que sim é o cavalo aqui ele parece muito com o cavalo de Assassin's Creed 2 ali e tal e eu tenho que falar ele não é aquele cavalo bonitão de movimentação não é simples mas funciona tá ele funciona cara quanto a localização né pro meu espanto sim o jogo ele tá localizado no nosso idioma tá pessoal dublado tá não é só interface ou mesmo legendas não ele tá dublado tá localizado certinho e com vozes de peso nós temos o dublador do Chaka de Virgem nós temos o dublador do Frieza nós temos a dubladora da Chiquinha mano tá bem legal e foi uma surpresa pra mim eu não me lembro dos jogos da Team Ninja serem localizados esse é o primeiro né e muito da hora gostei demais disso então quanto a imersão você pode ficar tranquilo que a localização vai sim te jogar mais pra dentro do game e te permitir prestar atenção no que deve prestar atenção e não em legendas beleza galera o jogo definitivamente pra mim ele não é mais do mesmo tá ele é sim uma evolução dos títulos anteriores pelo que eu pude jogar até agora tem um enredo pé no chão consciente envolvente tá um gameplay que embora traga semelhanças com o que nós já vimos no mercado possui sim as suas inovações mecânicas únicas e que estão me mantendo aí a jogar com prazer eu não vou mentir pra vocês eu comecei a jogar esse game aqui muito comparando ele com Ghost of Tsushima e já falo pra vocês não fazer isso tá é algo completamente independente disso e tenha a mente aberta pra explorar esse jogo tirando Ghost of Tsushima da rodada tá pra você ver a beleza própria do negócio eu passei a jogar ele assim e confesso que estou me divertindo e gostando muito mais do que eu achei que gostaria tá pessoal desculpem eu ter sido muito vago com um monte de coisa eu vou ser bem sincero eu tenho muitas muitas coisas pra falar mas aqui por ser primeiras impressões eu vou me manter mais ali né na superfície da dos dados das informações totais tá na nossa review vocês que acompanham aqui o canal e conhecem sabe que são bem detalhadas e vocês podem esperar o mesmo nível pra ascensão do Ronin beleza termino mais uma vez agradecendo a Playstation pela oportunidade e bora lá continuar o meu gameplay porque eu tenho a impressão de que ainda falta muita coisa pra ver aqui no jogo de tudo que eu falei deixe aqui as suas impressões achou bacana curtiu não curtiu pretende jogar o game em algum momento fala que eu quero saber beleza bora lá tchau tchau